Ah, então eu vou ter que ficar de fora. Não, mas dá pra jogar no mouse, não? Dá pra jogar, eu acho que dá. Ah, não, dá pra jogar no mouse, é tipo aquele Fall, o Roman's Fallen Flats, ó. Tá. Não, dá, eu tenho certeza que dá pra jogar no mouse, com certeza, com certeza. Tá bom, tá bom. Já baixei, hein? Dá pra jogar, dá pra jogar. Já baixei, tá baixei. Ah, imagina, não dá? Eu falo, gente, tchau. Ah, já tá na mão aqui também, tô abrindo. Olha, eu tô baixando aqui rapidinho. Ô, Carol, se você quiser, mano, eu posso mandar um controle pra você. Depois me passa o endereço, eu te envio um. Uh, o endereço é esse aqui, ó, Gabi, eu vou falar em voz alta, tá? Dois. Todas as lives, todas as lives, pra todas as lives escutar. Bom. Cadê? Avenida Nascimento Pinto Castro, né, na Penha. Isso! Fechou, fechou. Fechou, fechou. Fechou, zero. Ai, sim. Ah, porque, tá ligado, né? Você já, você já veio aqui? Já comei, mano. Cara, eu nunca joguei gangbichos, mano. Eu também não. Eu também não. Eu tô abaixando aqui, tá, galera? Eu sei que é a mesma... Mat, o jogo é muito escaralhado, Mat. Só que é mais fácil do que rumo aos fallen flags. Mas é a mesma movimentação, a mesma mecânica, não é? Mais ou menos. Mais ou menos. É um pouquinho diferente. É, é um pouquinho diferente. Passa seu cartão aí pra eu comprar um negocinho. Passa o cartão, rapaziada. Cada um pode comprar 200 reais só, tá? Ah, esse aqui é bonitinho. Como é que muda a minha... Gente, tá terminando de baixar aqui, tá? Eu prometo. Ixi. O que? Eu tenho minha skin. É a do... É o cachorro vermelho, é o Clifford. Não, mano, eu tenho o Rick e Morty. Tem mesmo? Tem, eu sou o Rick. Tem mesmo. Mano, esse jogo aqui é um jogo que dá pra se divertir de montão, Mollis. Divertir de montão. Mollis. Escolhe alguém aí pra você. Mollis. Dá pra se divertir de montão, Mollis. Deixa eu ver, calma aí. Cadê o gol? Pô, você tava aqui na Steam, meu amigão. Ó o bigodinho, ó o bigodinho, ó o bigodinho, malandro. Vou pra em cima. Agora eu vou. Parece que perdeu o rapazinho que eu tava antes. Você tem que diminuir o som do jogo, meu Deus. Você tá adorando. É, o Tom, eu já vim. Mano, esse joguinho aqui é da hora, né? Aqui. Vou com esse rapazinho mesmo aqui. E agora? Ai, meu Deus, o que eu fiz? Ai, meu Deus, o que eu fiz? O que é que está aqui? Ai, eu tô roxando. Eu chamei, eu chamei. Eu já chamei. Eu tô com a baguinha. Gabi, tô criando só o personagem, que ligeiro. Show da bola. Ah, não dá pra criar personagem gigante? Depois? Dá, dá, dá. Dá não? Dá. Acho que dá. No lobby, sei lá. Como é que troca a cor do boneco? Eu lembro que tem como trocar a cor. Olha o projeto. Meu controle tá funcionando. Por que? Tem alguém que tá trocando de lugar, gente. Você chegou a progar? Não, eu que tô mexendo. Eu tô mexendo. Ah, tá. Chegou a progar, go? Nossa, calma aí, gente. O projeto tá estranho. Olha lá, meu cabelinho tá parecendo do zero aqui. Tem o modo futebol, modo corpo a corpo, modo gangue. Modo ondas. Qual o modo? Que é o modo? Eu não consigo nem mexer aqui, cara. Não sei, não sei. Mandei pra ele. Alan, falta um, não sei se aqui quer completar, tá eu e zero. Ah, o zé. Tá, pum. Mano. Ai, dá pra ser o Rick and Morty mesmo. Hein, zero? O que? Eu sou Rick, eu sou Rick. Alan, falta um, não sei se aqui quer completar, tá eu e zero. Mandei, mandei, mandei. Ei, zero, você tá na sala aqui já? Tô, tá eu nervo e tal. Olha o cabelinho, igual o seu, o meu aqui. Ah, mas gente, eu tô, eu quero me... Será esse, na moral? Eu troco, eu troco, eu troco. Não, eu não quero ser isso aí mais. Nossa, mas que... Oh, dá pra jogar o negócio de teclado, não dá, né? Porque o meu conteúdo não funciona não, cara. Acho que dá, acho que dá. Deu ruim o controle, go? Deu ruim, mano. É só nesse jogo que não funciona, eu lembro de seguir. Ué, que controle que é? Cara, eu não sei. Eu não faço a melhor ideia. É o controle bom. Nem o da Microsoft, nem o da... Não, não, é do Logitech. De Xbox aqui, tipo assim. Eu não faço a melhor ideia que tá acontecendo, na verdade. Mas não funciona nesse jogo, sempre nesse game. Bem, gente, eu tô fazendo o meu, eu quero... Tá, calma. Deixa eu só fazer uma coisa, tem modo gangue, modo ondas, modo futebol, modo corpo a corpo. O que que é isso? Gente, como é que... Qual que é o modo do personagem? O corpo ao corpo é o normal. É o que a gente joga. Tá, eu perguntei isso. É, cara, eu tô aqui dando uma setinha aqui, né? Foda. Volta, Carol, então. Ah, mas eu tô fazendo o meu personagem. Ô, meu personagem eu não tô conseguindo... Dá pra você fazer no lobby também. Pode ser o... Dá também? Você pode puxar o lobby então, Gabi. Chama um... Eu acho que cor não tem como... Ah, tem sim, tem sim, tem sim. Peraí, deixa eu só... Eu quero ser o rosa mais claro aqui. Esse aqui é bonitinho. Cadê o rapaz que eu tava? RB? Ah, RB, gente. Troca a cor. R1, R2. É, isso eu vou assim. Eu não tô... Eu não consigo convidar a Carol, gente. Tem certeza que serve? Ih, Gabi, você criou o modo local, né? Nossa, Gabi, tu tá no modo local. Não, não é modo local, não. Esse modo deve ter máximo de 4. Esse modo, talvez. Peraí, deixa eu ver o negócio. Não, mas eu tô ligado que esse jogo cabe 8, gente. Certeza. Não, não, não. É porque, calma. Ó, agora se eu botar o modo gangue, aí... Aí eu consigo convidar, aí eu consigo convidar a Carol, mas no modo que a gente tava, não dava. Pode entrar, Carol. Entrei, entrei. Oi, eu sou o Projota. Tá, modo gangue, modo ondas, modo futebol. Ah, corpo a corpo. Agora eu consegui. Nice. Mas eu não sei se a Carol ficar de fora. Mas alguém saiu, alguém saiu. Não, a Carol tá atrás, a Carol tá atrás. Eu tô aqui, eu tô aqui. Ela tá ali, ó. Vocês não tão vendo? Nós quatro na frente, ela atrás. Tá mesmo, tá mesmo, tá mesmo. Eu voltei, voltei. Aí, ó. É, corpo a corpo eu fui fora ou lá, mano. Ah, não dá pra selecionar o modo corpo em 4 pessoas. É isso, é. É só de 5, é só de 4, quer dizer. É o ondas ou futebol ou gangue. Vai o modo gangue, então. O ondas acho que é... Cara, o ondas é aquele tipo, vem waves de bicho e a gente tem que se destruir o cara. Pô, legal esse também, hein. Pô, esse eu nunca joguei. Eu gosto daquele que a gente tem que arrancar os parceiros do prédio, tá ligado? É, mas esse é só de 4, Zé. Não pode jogar sentado. É? Pera, na real eu acho que dá pra jogar o corpo a corpo. Eu vou testar, peraí. Vai, Gabi. Aí. Começou, hein. Vamos ver, vamos ver. Como que controla? Puta, não lembro. Ele está finding other players. Dá um tempo que a gente lembra. Ele completa. Ele completa. Mãozinha pra cima, rapaziada. Eu tô com a mãozinha pra cima. Eu acho que ele vai completar, rapaziada. Pedindo enviado ao pareador, tem que achar mais jogadores. Não, deixa privado, deixa privado aí, tem que cobrar um? Deixa eu ver, personalizar. É... Gente, por que eles ficam trocando de cor? Porque quando é o free for all, quando é time... Ah, tá. Pra deixar claro. Ah, peraí, peraí, peraí. Oh, Gol. Ah, acho que eu consegui. Eu vi que você tweetou sobre o seu microfone lá, sobre o setup do microfone, né? Uma coisa que eu acho que você pode fazer, se pá, é... Deve ter algum limitador, porque seu ganho tá variável, pelo que parece. Ele tá variando conforme fica... Quando você fica mudo, ele joga o ganho lá em cima, tá ligado? Pra pegar algum som. Então pode ficar... Cara, eu não tentei isso não, na verdade. Tentei outra coisa de microfone. Não era tipo, como configura o microfone, alguma coisa assim? Era bosta. Não. Ah. Era de braço de microfone que eu queria comprar. Ixi, eu achei que era o setup do microfone. Pô, você tem que comprar aquele da Rode, mas você não baixar em lugar nenhum, hein? Ih, galera, o que tá acontecendo? Será que eu ouvi o tweet de outra pessoa? Depois você faz o microfone, que eu comprei. Funcionou? E eu queria um braço pra ele, basicamente. Ah, eu achei que você ia se perguntar... Gente, eu esqueci como é que joga, men. Lúten, como assim lúten? Só pra saber, peraí. Não dá pra mexer a câmera? A câmera é fixa? Então. Gente, não pula, não. Ah, como que faz? O que que faz? Pera, pera, pera. Pera, não segura, não, segura, não. Calma aí, deixa eu lembrar como funciona. Gente! Imagina, pode ficar duas pessoas no mesmo negócio. Porra, não estaria. Você que subiu no mesmo que eu? Eu tava andando. Pô, como é que agarra mesmo? Ai. Mano, acho que eu jogo que não tem corde no mouse. Tem um gato parado. Sou eu, calma aí. Gente, eu esqueci o jeito que joga. Eu não tenho ideia de como joga. Eu não tenho ideia de como joga também. Ninguém explicou, porra. Mano, você tem como... É tipo o Roman Fowler Flats. Você agarra os caras e tem que tentar derrubar eles, tá ligado? Olha lá, ó. Ganhou, ganhou. Ganhou a bola. Não! Empate. Ué, mas eu não entendi os comandos. L1 e R1 baixo. Eu não entendi os comandos. Ah, seguro de bater. Tem o jeito de derrubar o cara e levantar ele pra atacar, porque você não lembra como é que foi isso. É, então. Você tem como levantar o cara pra cima e jogar ele longe. É, mas se ir lá, se ir lá. Eu só achei estranho a câmera, porque eu tô no teclado e a câmera na setinha de baixo, mas tem que usar o mouse também. Gente, a setinha toca a câmera. Peraí, eu vou tentar prender o comando. Não, 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 sai! Eu tô prendendo os comandos. E solta, porra. Foi mal, porra, não sabia. Quem que é o gato vermelho? Sou eu, porra, sai de perto de mim, meu. Mano, eu tô tentando prender um comando, velho, me deixa sozinha. Eu lembrei como é que joga. Como é que segura o rapaz? Que isso, ó, rancou minha toca. Demorou, vem cá então. Rapaziada, quem tem um salzinho aí, tá caindo a pres... Caralho. Vem que eu pedi um salzinho, né? E se eu jogar no WSB? Não dá. Eu tenho um salzinho aí, zero. Aqui, ó. Meu Deus do céu. Como é que cai a presão mesmo? Ah, é bolinha. Opa, escorri ali. Pera, todos caem, aparentemente. O B também. Mano, tem um botão que levanta pro alto, Malty. Já tem um pouco carinho no triângulo. Malty, vai. Pera aí! Ah, no teclado é shift. É shift? Ah! Aí, Malty, o jogo é esse, ó. Tá no controle? Tô. Os gatilhos R1, L1, levanta pro triângulo e taca o cara pra fora. Aqui, ó, vai embora. Como é que arremessa? Caralho, mas tem o jogo? Tem que ser que é o gol? Ai, ai, caralho, tomei nocaute. Malty, Malty, e o soco, cê dá nocaute no cara, ele fica desmaiado por um tempinho. Ah, tu tem que nocautear o cara, baixar, pegar ele, levantar e tacar. É, nocauteia, baixa, pega, levanta, joga. Tem que ir. É, eu nocauteei. Caralho. Eu vou levantar. Meu amigo, alguém subiu na brincadeira. Ah, não, é a caraquinho. Ah, Carol. Carol, agarra de volta, Carol, agarra de volta. Parece que os comandos Power Animals fazem mais sentido. Não, agarra de volta, gato maldito. Me larga. Nossa, agarrou o cabelo, agarrou o cabelo. Ixi, rapaziada. Tô jogadinho tinho, hein. Ih, gente, vai cair ali no vidro, não vai não. Ah, não. Não, não cai não. Cai sim. Cai sim. Cai sim. Cai não? Cai sim, pô. Maranhão, como você. Isso aqui dá pra escalar, viu? Como é que escala? Sai! Direita e esquerda, cê vai revezar na colinha. O que que é o Rick and Morty aqui? Eu. É a Gabi. O Rick and Morty. Nossa, eu vou te amassar no soco, maluco. Olha, amassou. O outro tá fugindo ali. Como é que troca? Aqui. Nossa. Toma, safada. Vem, vem, vem. Pegou, hein. Jogou. Ah, vai vir junto? Maldito. Vamos junto, Tom. Tom, Tom. Barulho. Ah, mas eu morri muito no começo, velho. Eu também, Zerro. Vamos se matar pra gente jogar com eles? Não, não, não. Pode ir, pode ir. Isso aí tem que ter o campeão. Melhor de três. Melhor de um. Nossa. Ô, tem que contar a cabeçada. Como é que tá a cabeçada? Ô, minha toca foi de sacanagem, mano. É triângulo, né? Falaram. Triângulo levando. O que que é triângulo, gente? É X? É Y? É... É Y. Y. Eu não tenho memória pra isso. Pra falar A ou X, eu não sei se eles tão falando do conto da Xbox ou tô falando... Não, A e X ficam na mesma posição do P... É, o X da posição da mesma posição do A, hein. É, mas eu acho que é isso. Então, acho que é isso. E como é que dá a cabeçada? É B. B de bola? Mano, mas nunca vai acabar isso aqui. Caralho, mano. Isso aqui tá... Nossa, aí ó. Qual que é o nome desse rapaz do cabelo azul? Peguei. Não, não. É o Rick. Tá, ok. Nossa, eu não consegui jogar a Carol pra fora. Caralho. Parece que o rapaz fez... Vem, vem. Eita porra. Carol ganhou. Eu ganhei. É Rick and Morty. Ok. Ah, o balãozinho que bonitinho. Ah, vai ganhando estrelinha. É, estrelinha. Gente, ah, tô lembrando como é que joga o jogo, mano. Esse jogo aqui é da hora. Gato tem sete vidas. Né, essa coisa que voa, né? Ih, é mesmo isso aí. Nossa, isso aqui é um mapa que você tacar o cara na encruzilhada. Vem cá, safado. Vem cá. Vem, vem, Rick and Morty. Vem cá, calma. Ah, essa... Não, 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 não. Ai, ai, alguém me ajuda. Ô, pode soltar, Gabi, que tu voa, tu voa. Gente, a turbina sugou meu cu. Você tá me enganando ou você tá falando a verdade? Não, não, voa. Agora não pode mais, agora já é. Mano, a turbina... Olha o Rick e Morty grudado ali embaixo, safado. Toma, caralho. Ai, tá vivo ainda. Tá vivo, Carol? Meu braço cansou. Fudeu. Ai. Tenta escalar, mole. Ai. Como você faz isso? Tá bonendo? Só escandapular, tá bonendo? Bonitinho. Não chega a ser assim? Mano, esses bonequinhos, eles parecem os bonequinhos do Pummel Party. Ó, tem o do trem da córnea, que ele não pode afogar. Pummel Party? Você disse Pummel Party? Eu disse Pummel Party. Olha o minigame lá da corrida, no gelinho. Ai, não, não, não. Alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Me agarra aqui, Carol. Me agarra, me puxe pela cabeça, por favor. Eu nunca te pedi de nada. Tem como nadar aqui, dali. Ih, gente, acabou que eu morro. Nadou, morreu, mano. Ai, morri. Carol, desculpa, Carol. O povo ganhou. Tudo bem. Eu não sei, eu tô no teclado. Toma, puta porra. Ai, caiu o chapéu do rapaz. Mano, não parece o seu Madruga, não. Quem que parece mesmo, você? Ah, a mão cansa depois de um tempo. Como é que agarra, Gabi? O que você fez ali? Segura o gasteiro. Acho que é só segurar o soco. Deveu pro chão, hein. Caiu pressão, caiu pressão. Olha que o zero. Tá aguentando. Ai, não. Ai, obrigado. Vem cá, gol. Vem cá, assinal. Vem cá. Vem cá. Vai lá, meu. Toma. Vem pra cá, vem pra cá. Ronaldinho, né? Ronaldinho, sósseg. O que é isso que você tá fazendo? Olha o maluco. Eu puxo o seu cabelo, faço o que você gosta. Eu não tenho gravidade, nunca tocou no chão. Ai, tá porra da caramba. Desmaior, fechou o zoio. Olha lá, mas parece que acorda ligeiro. É, muito rápido. Quanto mais nocaute você toma, Malte, mais lento vai acordando. Ah, entendi. Ah, bolinha, dá pra cá. Toma. Nossa. Vai pulindo, toma, safado. Uh, fui não, fui não. Uia, uia, uia. Ixi, zero que foi. Uia. Tamo junto. Cara, como que vocês fizeram pra se impulsionar de volta, pra subir? Se fosse a menor ideia. Eu larguei e flodei espaço, Gabi. Ai, morri agora. Desmaiou, aí fudeu. Ih, foi. Mano. Vai lá. Não morreu. Toma. Ai. Estamos desmaiados. Vai lá. Toma. Isso, faz isso não, cara. Vem cá, você vai, senão, tal, 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 vem cá. Toma aqui, ó. Feito. Nossa. Nossa, aí foi. Palma da mão. Ah, agora o gol. Ué? Gente, não é possível. Não é a cabeça. Toma. Nossa. Aí desandou, aí desandou. Agora não foi. Nessi, 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 nessi. Olha lá, Rock'n'Roll, show de Rock'n'Roll, tamo junto. Tem que combar, tem que combar pra ficar muito tempo. Ah. Entendi, cara. Eu nem sei o que eu tô fazendo, mano. É, eu só tô apertando todo o que dá, mano. Gente, ó, vou dar dica. Palma, espama a gatinha. Soco, comida. Mano, esse aqui tem que derrubar os outros do trem. Vem cá, vem cá, vai. Vem, Riquemorto. Não, 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 não. Como é que pula? Ih, galera. Ih, você não vai. Passear de trem rapidão, hein, gol. Chega em trem. Ah, é muito ok. Passear de trem, passear de trem. Não, 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 não. Passear de trem, gol. Vem cá, toma. Não, 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 não. Nossa, como é que você tem que subir? Mas... Esse é difícil. Oh, tem hora que tem que abaixar. Gol, abaixa, gol. O cara não pô. O que que é isso? É, mano. O gol ganhou, o gol ganhou. O gol ganhou. Mano, o gol ganhou. O gol ganhou, o prençor na paca, mano. E como é que segura ainda? Tem que segurar os gatilhos? É segurar o botão de soco, cara. É, segura os gatilhos. Tá. Tá, acho que eu aprendi. Vem pelo dia. Nossa, dirigir o edifício, hein. Esse aqui vai acabar rapidinho, gente. Mano, eu não tô só fazendo nada, eu só morro. Vem cá, vem cá, Gaby. Vamo passear, vem cá. Caralho, mas já? Vamo passear, Gaby. Me solta! Você não me dá nem tempo, mano. Galera, vamo tal, mano, igual que ele vai fazer no outro joguinho lá... Tô te arrebentando. Eu me soltei só de zoeira. Eu me soltei só porque você tava grudada em mim. Mano, por que que eu tô descendo quanto mais eu me morro? Como que sobe? Como que escala pra cima? Mano, Gabi, tem que ir intercalando os botões, não pode soltar enquanto. Ó, ó. O gol foi? Ixi. Vem cá, passear aqui. Olha lá, vai lá, vai lá. Cadê? É New York! Toma, Gabi. Toma, vem cá. Toma, toma. Ixi, agarrou o carrega do outro. Ô Zero, parece que seu cabelo caiu, porra. Ah, Mano, o que que houve comigo? O que houve? Eu tentei agarrar tudo! Caralho, esse rapaz agarrando tudo. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. O gol! Uuuu! Uuuu! Você ia pegar aqui nos dois então, com o saltado de luto. O Zero com a camisa do São Paulo. Essa camisa do São Paulo, pô, a camisa do Flamengo. Deixa eu ver. Não, é Flamengo, eu acho. Não é o Projota, pô. Toquinha ali, Pocatelha. É assim, é assim. Relaxa, agora esse tem, meu amigo. A Toquinha porque tá Pocatelha, mano? Nossa, esse é da hora, molecada. Pocatelha tô eu. Você tá Pocatelha? Pocatelha. Pega você no soco, eu arrebento você no meio. Arrebento você no meio. Vem cá. Meu amigo. Toma, toma. Ai, cara. Eu achei que você tem que levantar, hein. Tem que levantar o cara do ringue. Ai, não. Assim você, ó. Nossa, vamos dividir ao meio, cara. Vem cá, vem cá. Tá maluca, Carol? Toma, toma. Toma, toma. Carol, você tá botando. Nossa, Carol tá botando. Tem seis meses, Carol. Voltou, voltou. Voltou, voltou. Carol, passear aqui. Passear aqui, ó. Passear aqui rapidinho aqui, ó. Passear. Você odeia os gatos, né? Entendi. Entendi. Como que eu faço pra acertar um socão que nocauteia, mano? Gabi, cabeçada é melhor que o soco. Como que dá cabeçada? Bolinha. Nossa. Nossa. Cagou, passear aqui rapidão. Não faz, não faz, não. O que é isso? Parece um Shook Rock isso aqui. Passear aqui, gol. Vem cá, mano. Vai, vai. Vai, vai. Caramba, agarrou ali. Nossa, encarou. Gol, gol, gol. Não, gol. Ah, é? Não, não, tá maluca. Isso, não faz isso não. É brincadeira, Zé. Vem cá, vem cá. Toma a cabeçada aqui em modo zero. Aqui, ó. Toma uma sentada. Ai, Gabi, que doce. Vai, vai. Agarra ele, agarra ele que eu levo o Zero. Não consigo levantar, não dá pra gravar. Como que joga? Como que joga? Gabi, só solta os gatinhos. Tô bem, tô bem, tô bem. Toma. Que isso? Deixa eu voltar. Lu, mas... Travou o jogo pra mim. Ah. Mano, eu recebi um achievement chamado Sentaí, porque o Zero me jogou com uma cabeçada pra... Sentaí. Pra arquibancada. Ele me jogou com uma cabeçada pra arquibancada, mano. Briga feia. Toma, maldi. Briga de creche, né? Toma, vai embora. Tchau. Valeu, cuzão. Tamo junto. Mano, o Zero me deu umas porradas tão feias que o jogo travou. A camisa do Zero é muito boa, mano. Pro J, né? É só... Sacola V. Eu sou Jesus. Sacola V. Tem que estar lá longe. Olha que estrela foi. O Zero do século, a hora da voragem. Nossa, o Gabi colocou de duas pessoas. Ou de dois... Ah, dá pra mexer? Ah, dá pra mexer? Foi bom, foi bom. Piroca dentro da rola. Desgraçado. Piroca dentro da rola. Piroca dentro da rola. Fala dele, fala dele. Ah, o Zero é próprio disso aqui. Carregando menu, esse mapa é bom. Pô, eu não sou próprio. Eu tenho 11 horas de Game Beats, Gang Beats. Eu joguei há um tempo atrás. Ué? Um trem novo. Pode ser medics melhor. Obrigado, Dom. Ai, meu irmão. Ai! Vai embora. Nossa! Foi Malgo! Vai embora. Vai pra onde? Vai pra onde? Que isso? Ai, Gabi. Você vai me levar aonde, pô? Eu tô agarrado no céu. Se você for, eu vou junto. É Zero! Gabi, louca! Nós tudo foi, Zero! Gabi foi junto, velho. Beleza, eu forçado, meu irmão. Aaaaaah! Esse aqui nós tem que ficar por isso. ou não duramos nada. Buscofan, buscofen. Eu amei o que você guarda. Chansa, não para, eu tô chapadaça de buscopan já, mano. Que buscopan da brisa? Ô, Gabi, Gabi, compra Ponstan. Não, é porque eu tô com muita dor, muita cólica. Gabi, Gabi, compra Ponstan. É o melhor remédio pra... Isso aqui é o final do filme Lighthouse, né? Vem cá vocês dois, vai passear. Nossa! Vai lá. O que que tem aqui? O que que tem aqui? Não pode ver, não pode ver. Quer junto? Não quero não, não quero não. Passear aqui, ó. Passear aqui, ó. Passear aqui, ó. Passear aqui, ó. Eu garrei, hein. Nossa, quebrou um vidro, hein. Ai, tomei, cara. Segura. Gente, dá pra você segurar nessa construção, pra vocês não saírem, viu? Só que daí eu venho e desmaio com o imbecil aqui, ó. Fica aqui escondidinho, fica aqui escondidinho. Passear aqui, mano. Vai lá. Passear aqui. Vem pra porrada, Carol. Ai, me desmaiou. Gente, calma. Tô olhando. Vem pra porrada, Carol. Quase que eu consigo gravar. Vai lá, Gabi. Lá dentro, lá. Lá dentro, pode. Lá dentro, Zé, não. Nossa! A Carol vem pra porrada mesmo, mano. Ai, mano, a câmera tá trolando. A Carol vem pra porrada mesmo. Agarrou nos meus fios de cabelo, porra. Tem pouco. Pô, eu já sou pouca telha, vocês estão puxando ainda. Gente, a câmera do jogo é meio troll, né? Pucateu, caralho, cabelona, Gabi. Ixi, Gabi. É, você viu o buracão na cabeça ali? É o probleminha que deu a gente. Me deixa ficar, me deixa ficar. Façou, Gabi, rapidão, rapidão. Vai lá. É, Zerão. Brudei no seu bigode. Seu bigode flamenguista aí. Vai jogar, vai eu sair junto. Vem, Zerão. Vem. O chãozinho, mano. Vem, Zerão. Não, não. Mano, o chão se abriu. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. O chão. Não, fez lá. Não. Não, não. Caralho. Vai, vai, Gabi. Agora você vai fazer o que, Gabi? Vai, vai. Vai cansar os bracinhos. Cuidado. Vai cansar os bracinhos. Gabi, fica revisando os bracinhos. Joga essa foca com o braço. Pega essa... Não tinha mostrando vídeo pra mim. Aí. Ah, deram AD bem na hora. Falaram, mano. Aí vai virar Prime que não ganha AD. Tamo junto. É, é. Não achei que ia ser assim. Esse aí, esse aí foi emocionante. Foi emocionante. Esse foi longo. Ai, mano, esse aqui vai abrir, tá? Vai abrir. Vai cair salsicha lá de cima. Deixa eu ver, Zerão, vire em mim. Deixa eu ver se dá pra pular. Ah, dá. Pera, como é que se joga pra cima assim? Espaço. Ih, galera. Eu tô no controle. Vai subir aqui não, vai subir aqui não. Porra. Vai abrir um negócio aqui, vai morrer. Eu não sei subir. Aí, descobri. Ô gente, acho que dá pra escalar a parede. Dá. Mas o que eu faço? Segura na parede e aperta o espaço duas vezes pra pular. Vai subir. Isso, é isso mesmo. É isso mesmo que o Golf falou. Segura na parede e espaço duas vezes. Segurei no cu do Gollart aqui. Aí não deu. Pô, eu tô sendo desmaiado. Não! Não! Sai, sai! Não! Não! Ai, tá rolando um probleminha ali. Passear aqui, Goll. Passear aqui, vai lá, vai lá. Caralho! Passear aqui, gente. Passear aqui, gente. A Carol, a Carol tá ali embaixo. Eu vou te arregaçar na porrada, maluco. Caralho! Olha o pirocão caindo. Vem cá, Gabi, vem cá. Toma, vem cá. Toma. Eu não vou soltar. Vem cá, Gabi. Peguei pelo cabelo aqui, ó. Gente, vocês estão vendo onde eu tô? Toma! Vem cá, Gabi, vai lá. Toma! Eu duvido alguém vai achar a Carol. Vai lá, Gabi, vai lá. Vai pra onde? Vai pra onde? Esse é o Pucatelha do caralho. Vai vir comigo agora. É carequinha brigando com um carequinha, hein. Não, é um carequinha brigando com um quase carequinha. Bora, 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 bora. Caralho, caiu. Caralho, salsichão gostoso, caiu pior. Tá louco? Pera. Eu não descobri ainda como que escala. Toma! Toma! Nossa, que isso? Nossa! Não, segura, segura. Peraí, todo mundo vai... Ixi, o rapaz lá embaixo. Vem cá, Gabi. Cadê o parkour inverso ali, cara? Caralho, grudou, grudou. Gente, como que bate no teclado? Vem seu Flamenguista do caralho. É, eu tô batendo com o mouse, velho. É com o mouse mesmo? Gabi, quer tomar um soco na cara aqui, ó? Toma. É que eu achei que com o mouse ele segurava só, sabe? Não, se você segurar o mouse, ele segura. Se você só dá os toquinhos. Mamei, mamei. Ai, como é que segura? Ah, tá. Não, acorda, acorda, acorda. Tamo junto. Caralho, eu não sei os comandos ainda pra te arremessar, mano. Gabi, não dá pra arremessar. Você só segura com os dois braços e solta, meio que você faz com o impulso. Agacha, segura e levanta. O jogo fez pra mim a mão. Não, não. Boa, 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 boa. O cara só caiu. O jogo fez a mão pra mim. Puto. Ah, entendi. Acho que eu entendi como é que é a escala. Peraí. Ô, logo, nunca joguei esse. Nunca joguei esse. Meu jogo não tá com FPS muito bom, eu não sei porquê. Tá com o V5, se pá, Gabi. O meu tava com o V5, eu tive que desativar. Peraí, eu vou ir num cantinho aqui, desativar rapidão. É, eu jogo, crachô. Relaxa que não é no mapa, relaxa que não é no mapa. Ainda não, ainda não. Peraí, velho. Mano, caiu a grade, velho. Tadinho do gol. Volta aí, gol. Deixa eu dar o gol ali, mano. O meu V5 tava desligado. O Golart tá me segurando. Vambora, vambora. Zero! Tá fazendo o que eu ia morrer sozinho. A Gabi ganhou sem nada, mano. A Gabi ganhou. Eu dei a vitória pra Gabi. Deixa eu ver. Na real, que legal o V5 que me ajudou, ele tava desligado. Pera, eu não ganhei, ganhei. Cadê? Ganhou, ganhou. Horrível, vai se fuder, mano que é louco. Eu levei todo mundo. Só pode ficar vivo quem é army, porra. Nossa, foi mal, gente. Só tava arrumando a config ali. Gondola? Gordola? Gondola. Gondola. Gondola é aquele bagulho de quebrar porta. Ah, gondola. Aquele negócio de ficar batendo contra uma porta, não é isso? Uma gondola? Tô legal, tô legal. Ah, não, isso é um ariate. Isso é um ariate. Gondola é só um ariate. Não, mas tem outro negócio que é gondola. Gondola é mercado. Aí, não sei. Toma! Zero! Vai lá. A Gabi foi, só foi mesmo. Pera aí, vem pro trás da Laquiza. Não, malte. Eu vou pra lá, hein. Tamo junto. Não vou ouvir aqui, não. Nossa, montaria. Você tá se matando pra matar a Karol e o Zero meteu o pé. Pera aí, onde é que ele foi, Karol? Vamos descobrir aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera eu! Pera aí, é o cacete. Vem cá, você do esse. Vai brigar não, vai brigar não. Aqui, ó, tá de castigo. Vai embora, vai embora, vai lá. Aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, ó. Tá pesado. Aqui, ó. Nossa! Nossa! Vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora. Eu ainda não entendi como faz o arremesso, mas tão me esforçando pra entender. Eu também, Gabi. O mate, ele quer ir junto, cara. O mate é louco, toma. Olimpians, brigado pelos quatro meses. Luiza segue brigar pelos cinco. João Parto, brigado pelo Prime. Vem cá. Cai aí, tudo desgraçado. Carol, calminha, calminha. Arrebenta ele na porrada, Karol. Não, não. Segurei. Isso, gruda nele, Karol. Ou, eu acho que dá pra bater no cabo, hein. Pra cair, ó. Dá, dá mesmo, dá mesmo. Certeza. Pera aí, Karol. Deixa eu tirar esse desgraçado flamenguita arrombado daqui. Não. Não, não. Fica vindo me bater. Ê, galera. Karol, pera aí que eu ia tirar o rapaz ali. Não. Meu Deus do céu, Karol. Carol! Nossa! Vai se fuder, toma. Vai passear, vai passear. Vai passear, vai passear. Vem cá, Mollis. Vem cá, Mollis. Vem cá, Mollis. Vai. Solta eu, pô. Já não. Toma. Ê, não. Gente, bate no Mollis. Ô, Karol. Isso. Solta ela, Zero, solta ela. Não, não me solta, Zero, não me solta, por favor. Meu Deus do céu. Ninguém solta a mão, gente. Caralho, gente. Vai se fuder com a briga de creche. Não, não. Não vou ter... Não vai. E aí? Ah, mano. Ai, Catatau. Ah, velho. Quem que é o vermelhinho? Ah, sou eu. Sou eu, eu que sou vermelho. Toma mano, não ganho nenhuma. Cobertura? Ah... Ah... Viu top. Vem cá, Karol, passear aqui rapidão. Toma. Toma. Gente, eu tô botada. Tá nada. Caiu, você caiu, Karol? Não, não, não. Vem? Porque eu achei que eu tava, achei que eu tava. Ô, me solta aí, Zero, por favor. Ah, o negócio é pra passear aqui rapidão, tamo junto. Não, Zero, não. Por favor, cara. Passear aqui, gol. Cheguei, cheguei. Que isso? Eu fiz um contra-ataque, eu ganhei uma... Meu amigo. Acabou a brincadeira, você tá muito violento. Toma, sapato. Sabe essas vozes aí de fundo? Eu tô ouvindo umas risadinhas, né. Ah, é a vozinha do jogo que tem agora. Passear aqui, Gabi, rápido. Agarrei no negócio que não é pra agarrar. Gabi, solta. Solta, Gabi. Caralho. Solta. Solta. Caralho. Solta, Gabi. Me solta. Me solta, Zero. Zero, Zero. Bora, porra. Que tal bater? Caralho. Minha mão grudou também. Me solta, Zero. Zero. Mano, minha também ligou. Segura, segura, segura. Tá bom, não confio. Gente, bugou aqui o jogo aqui. Segura, segura, vai. Força. Eu sou um gato muito arisco. Zero, ajuda aqui, a mão grudou aqui, é sério. Isso, isso, obrigado. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Poxa, meu Deus do céu. A Carol não tá conseguindo soltar o gol. Gente, alguém ajuda a Carol ali a soltar o Goulart, mano. Vão lá, pega aí. Mano, vão lá, vão lá. Cheguei. Saiu, saiu o gol lá. Ai caralho, o Motti é louco, velho. Vai Carol, vai Carol, vai Carol. Como que arremessa? Eu também não sei. Eu não sei como que arremessa, mano. Tá que pariu, o Arthur é o líder. O Arthur é o líder? Ah, vai se fuder. Gente, calma que arremessa. O Arthur é o líder, mano. O dia acabou. O que o Arthur tem a ver com o rapaz do Walking Dead? Quê? O que? O Zero falou, o Arthur virou o Negan. Virou o líder. Tá louco, mano. Lalalalalala. Tá maluco, mano. Fazer o jogging de gato? Olha lá, Gabi. Queijinho aqui, ó. Caralho, vai pegar o charuto, porra. Passear aqui, ó. O Zero, falaram que tem um negócio maneiro ali pro C, mano. Verdinho. O verdinho, o verdinho eu gosto, mas eu vou levar o Trapinho. Nossa, gente, gente, gente. Pega, deixa eu tentar pegar essa barra aqui. Ei. Passear aqui, Gabi, ó. Passear onde? Passear onde? Você quer vir comigo? Trituradorzinho aqui, ó. Vai lá, pode ir, pode ir. Ai. Ai, voou o caralho. É maluco? Chega aí, Bozzani. Aqui, ó. Não, mate, mate, mate. Não, não. Vem cá, Gabi. Não, 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 não. É, Zero? Não, mano. Tem o nada a ver com isso, cara. Não, não, acredita, 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 acredita. Caralho, Deus se salvou. Caralho, Deus se salvou. Como, caralho. Mano, como que o Goulart se salvou? Mano, tô mamando pra Gabi, velho. Mamou, mamou, Zero. Mano, eu sou o Projota, eu sou o Projota. Tá com chiclete ali embaixo, cuidado. Hummm... Tomar no cu. Nossa! Caralho, Goulart. Sai, 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 sai. Não, não! Caralho, colocou no final. O show Bracinho, cabelinho, mas aí também tá vivendo. Rancou ele o Bracinho, meu Deus do céu. Caralho, mas os caras conseguem se espremer e voltar, velho. Rodana de bosta. Nossa, olha lá, ó. O hater de gato ali, ó. Ixi, jogaram, jogaram a barra de ferro. É a vi-tube isso aí. O Goulart tá debilitado, hein. Nossa, o Goul mamou. Caralho, o Goul chupa. É, mamou pra mim. Agora só falta a Karol. Vai mamar pra mim? Vai mamar pra mim? Vai mamar pra Karol. Vai, me pega aí. Eu vou mamar pra Karol, mano. Me pega aí, me pega aí. É pra cansar o oponente, rapaziada. Me pega aí, me pega aí. Caralho, eu não consigo derrubar ela, mano. Gabi, não precisa derrubar, você pode só agarrar a pessoa. Eu sei, mãe. Eu não tô nocauteando ela, entende? Ixi. Ixi. Mano, eu sou teen Karol. Se foda, hein, Gabi. Ah, não. O que você falou? Chuta ela, chuta ela, Gabi. Chuta ela, Gabi. Meu Deus do céu. Como que chuta? Eu não sei como que chuta. Não tem como chutar, não, velho. Tem como chutar. Não! Chutou, chutou. Olha o bracinho dela grudando. Ih, foi as duas. Brigar aí é perigoso, viu? Não briga aí, não. Ah, grudou o rabo dela. Me solta! Não é, gente? Mas parece que a garra não prende, né? Ai, vai prender a Karol. Ah lá, parece que pulando só aí. Não, não é lindo tanto, né? A perninha é fina, né, mano? Mano, as vezes. Lá vai a Karol, Gabi. A briga tá feia, o negócio aqui tá louco. Nossa senhora, Henrique. Não vai dar um nocaute no gato. Vai levantar, vai pegar. Tá levando na tortura, hein? Tá levando. Ih, acordou. Agora a vida, agora que na moral. Ixi. 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 Ela quer puxar, ela vai junto, Zera. Ela vai junto. Ah, agora foi. Nossa, foi, já era. Agora já foi. Oh, iria os dois, hein? Uh, yes! Caralho, Gabi, na moral. Ganhei na titiquinha! Mano, Gabi, essa luta foi... Foi maneira, foi maneira. Foi maneira, obrigada, Karol. Foi. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô chacoalhando sua mão, tá? Eu tô aqui, ó. Estou, estou aqui, porra. Foda. Sacude sua mão também, Karol. Aqui, ó. Excelente, muito. Toma, mano. Que isso? Imagina, já tira assim. É assim? Você faz assim? O ringue é maneiro, o ringue eu gosto. Ai, ai! O ringue é maneiro, o ringue é bosta. Primeiro a ser arremessada. Vai passear. Vai passear. Vai leva, vai leva, vai leva, vai leva. Mano. Toma, safado. Isso, isso, isso. Ai, caralho, Gol, que desgraça. Ai, você grudou no chão, você grudou no chão, cara. Vem cá, vai lá. Caralho, o Gol grudou no cabelo do Mount pra não morrer, mano. Vem cá, vem cá. Malty tem nem cabelo, Malty. Ah, você grudou no pouquinho que ele tinha ali. Olha, você tá puxando o cabelinho dele. Você tá puxando o cabelinho dele. Vem cá, Malty, vem cá. Briga de galo, briga de galo. Ai, ai, ai. Ai, meu cabelo, porra. Vai passear os dois, vai, vai. Não, não. Morre não. O Zero sempre perde a toquinha, mano. Ok, Zero, que comemorando antes. Primeiro 5 segundos ele perde a toquinha, sempre. Ah, mano. Ah, lá, 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 lá. Não, não, Malty, não, o cara tá... Que isso, Malty? O Zerão só no roleplay. Malty, o cara que desmaiar, a gente corre pelo cara que tá desmaiado. Vem cá. Quer brigar? Ai, o Gol desmaia. Vai, Gol, passear ali rapidão. Não. Ela também... Eita. Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Ei, meu cabelinho, porra. A minha mãe me mandou no WhatsApp uma foto assim. 14 alimentos proibidos para gatos. Qual? Entre eles tá escrito cigarro. Ai, eu acho que é porque você vai se fumar ou vai. Tá louco, Carol, mas tá certo. Tem assim, ó. Leite de vaca, frutas secas, batata crua, tomate, café, chá, ovo cru, uva passa, medicamentos, álcool, cigarro... Eu quero o juiz aqui, porra. Não. Vai, vai, vai. Mano. Álcool e cigarro proibido, hein. Álcool e cigarro. Tá gato. Ai, cigarro safado. Ah, um gatinho fumante alcoólatra, mano. Que mal vai fazer. Né? Vai lá, Malte. 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 Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. E agora vai lá, Malte. E agora vai lá, Malte. E agora vai lá, Malte. E agora ele pegou no cabelo dele. Agora Golat tá brigando na briga. Tá tentando desmaiar. Ele tenta desmaiar. Vai, tenta desmaiar. Tá tentando desmaiar. Golat beija. Ele tenta beijar. Vai levantar agora. Ele tem a chance de fazer a finalização. Jogou pra fora do ringue, mas ele acorda. É, eu botei 7 vitórias. Tem como dar um pause global, não tem? Eu acho que não, mas... A gente fica parado. Tem um pausezinho bom, mano. A gente fica parado. A gente fica parado. A gente fica parado. A gente fica parado esperando. Não, não, não. A gente fica paradinho esperando. Não, pô. Treta aqui, nós aqui, ó. Eu conheci o mapa, conheci o mapa, pô. Caralho, o cara quer sair da porrada porque quer, mano. Eu vou conhecer o mapa. Eu espaldei aqui embaixo, mano. Ó, ó. Parece acrobata. Ó, nomezinho científico. Que que é esse aqui? 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 Como é que faz pra pular? Que eu não entendi isso. É, apertar, apertar. Olha, tem um bicho ali no meio. Graças a Deus. Minha queira, porra. Aí, porra. Opa, montaria. Pera aí, conheci. Gelata. O bicho... Ai, o bicho! Gente! 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 A montaria vai se fudendo, amorão. O que é isso? Não, 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 não. Sacanagem, Gabriel. O que que eu te fiz, mano? Me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Eu vou morrer. Eu vou morrer por causa de você. Mano. Mano, me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. O rapaz dormiu aqui. Não pega ele não. O rapaz dormiu. Ei! Tá lula! Ih, gente, minha pressão caiu, gente. Mas eu tô de volta. Bando moles. O zerão, bando moles. Relaxa. O moles é o único que não respeita a regra. O moles não respeita a regra. Ele ficou minocautiano, né? Não, não, não. Ele fudou todo mundo. Ele fudou todo mundo. Ué, gente, mas vocês estavam jogando, estavam me batendo. A gente ia esperar o zero. Eu nem encostei em você, mano. Porra, essa aqui... Nossa, cuidado. Zero. Ih, morre se mamou, hein. O Gularte peguei, ó. Que isso! Grudou em mim aqui, grudou em mim aqui no cabelinho, pô. É a sucção, é a sucção. Ah, mano, não sabia que tinha amoeba bacinha de brincar. Gularte, arrebenta o Mount na porrada. Não, não, não. Cuidado, Gularte. Não, Gularte, solta, pula, pula, solta. Tem como, tem como, tem como. Pula, pula, pula. Gruda na parede, gruda na parede. Tô grudando, tô grudando, tô grudando. Ai! Isso! Bando monzó, bando monzó. O bagulho tá focando o gol, mano. Olha lá. Gruda na parede, gruda na parede. Ah, mano. O cara tá com os tentáculos sugando a cabeça da roda do gol. Puta que pariu. Mano, tem como, tem que fazer. Faz alguma coisa, Malt. Meu Deus do céu, o cara tá só olhando aí. Esperando, pô. Não, mas tava com handicaps, mano. Faz como pra dar um soco no hotel do meu computador. O cara tava grifando o gol, mano. Cara, o cara só sabe jogar sujo, que isso. Eu joguei limpíssimo, eu não bati uma vez no zero, pô. Não, não, não. Bateu, bateu. Eu só tava de volta, tava de... Não bati não, não, não. Acho que ele desmaia. Montrezap. Ah, esse mapa aqui é do bombeiro, hein, molecada. Ó, já vou levar o imbecil pra passear aqui, ó. Toma. Ah, eu sou imbecil que você vai levar pra passear? Tranquilo, vou te arrebentar. Ô, 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 ô. Eu sou um gatinho. Seu amiguinho, caralho, Malt, cuzão. Não! Caralho, Malt, cuzão. Vem, vem então. Nossa, eu salvei vocês, eu acho. Que isso? Eu vou focar neles, vai. Toma. Que isso? Toma. Toma, Malt. Toma. 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 Ó o Rick. Vai, João. Eita puta que pariu. Vem, vai jogar DBD. Ah, é? Vem cá, então. Jogar DBD. Vem cá, vem cá. É que o Rick joga DBD. Caralho, eu te dei mó cabeçadão que cê tá de pé. Vai, senão zika, senão zika. Vai queimar. Ei! Você não é zika. Fizeram, não fez nada. Um bracinho, um bracinho, um bracinho, um bracinho do Projota. Tamo junto, porra. Aqui é Taubaté, porra. Eu não sei qual que eu sou ainda das estrelinhas, men. A primeira. Vermelho. O marrom, quer dizer? Então eu tenho chance, tô no jogo pra caralho. Nossa, que doido. Esse aqui é muito louco, é muito louco. Vem cá, molecada. Vocês não são zika? Vem cá, então vai. Sai daqui, montariado. Ai, não, não, não. Que que houve, que que houve? Não, 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 não. Não. Você não? O Mario jogou muito boa. Pula. Gente, como que sai, mano? Eu não sei se é da água, velho. Pula, pula. Segura e pula. Não, eu fiquei pulando, eu fiquei pulando. Mas antes você tem que grudar em alguma coisa. Você gruda em alguma coisa, gruda na balada. Ah, mano. Aí você começa a spamar pulo, entendeu? Ah, mano. Aí ele vai meio que escalando. Não, mate. Olha lá. Toma, safado. Eu ainda não aprendi a escalar, mano. Esse é o problema. Nossa, eu vou ali. Eu tentei jogar no teclado e no mouse, mas não dá pra transferir sem nem iniciar. Mate, mate. Olha, mate. Presta atenção. Solta aí. Filha da... Não! Bicho burro, mano. Você é burro. Prefere morrer do que pegue a... Eu devia estar jogando no teclado, rapaziada. É que eu achei que no controle ia ser mais fácil, porque eles falaram. GugB, você joga no controle. Mas nada. Mano, as coisas são muito mais fáceis no teclado e no mouse. Sempre. Todo jogo. Ah, eu sou um marronzinho. Marronzinho. Vigas? Ah, isso é legal. Se você souber de quanto é bom comer uma chuleta. Sai de perto. Toma, gol, safai, caralho! Ai, porra! Não, não, não. O mapa tá contra mim, cara. Vai, vai. Eu tava fugindo. Vai, vai. Chega aí, chega aí. Chega aí. Toma! Todo mundo foi de base. Ah, abarrou? Eu tenho mortalção. Carreca, carreca, carreca. Toma, safado. Vambora, porra. Caiu. Ué, tá vivo ainda? Tu acha que eu fui ali por quê? Ponto estratégico. Toma, então. Olha, olha como segura. Ai, ai. Não. Ih, gente, isso aí vai dar empate, hein. Vai dar véia. Meu cu. Ai, deu véio. Ai, deu véio. Ai, não, não. Segurou. Quem segurou? Eu, eu segurei. Yes! Confio! Caralho. Deu véio. Ai, minhas corras. Vambora, mano. Quatro estrelinhas aqui, hein. A mãe tá um. Maravilha ligeirinha, maritinha. Levadores. Ai, esse aqui é da hora. Aquele lá mesmo que tem... Bora, Flamengo. Bora, Flamengo. Não, mate. Na moral, acabei de começar. A minha toca, velho. Toda vez... Não tem como. Vou te prender aqui na vida, hein. Nossa, como que eu derrubei? Não, vai pensar na morsa. Solta aí o morsa. Toma, soco na nuca. Ai, caralho. Não, vamos ficar aqui de boa. Vem cá, você quer brincar, não? Com como? Com todo mundo aqui. Ai. Eu vou pular de lá. Não vou nada. Tá maluco. Olha, emocionado. Olha lá, olha lá, olha lá. Solta a porra. Tô chegando a nem ver nada. Eu não tô entendendo quem que eu tô pegando. Você já segurou na porqueta. Isso aqui virou uma surda. No caute em geral. Uuuuh. Aí ó, já mandei dois pra fora, hein. Se duvidar, manda mais um. Não. Caralho, vambora. Vem cá, Gabi. Vem cá. Caralho, Gabi. Vem então. Gabi viciada, mano. Que Gabi viciada? Nunca... Comprei o jogo agora. Como é que dança zero? Caralho, Bruno. Tá atinhando. Vamo pra ir. Vamo pra ir. Ah, mas é que eu vou descosta. Em Rio que tem piranha na tareja, eu já decosta. Como é? Não é assim, não é assim. Ai, carrinho o negócio ali errado. Hã? Vai, mole. Cabeçada. Toma, safada. Caralho, vambora, mole. Jogou pra casa, de quebrada. Tamo junto. Gabi viciada, eu comprei o jogo hoje. Como é que dança zero? Meu Deus, me dá a cabeçada. Levanta o... Você que levantou o bracinho? Uhum. Triângulo. E Y. Ah, é. Ou triângulo. Vou tomar depois da live. Mó calor, vai tomar no fundo. Segundo a sair da live. Segundo. Deu. Nossa, gente, esse aqui é o do Outdoors. Toma, safada. Eita, irmão! Tomei no cacete, cara. Tomole. Tomole mais um. Deu no vozinho, no vozinho. Tomole mais um. Toma. Toma. Putz, mano. Não, não, não. Não, não, não. Segura, Tarou. Segura, Tarou. Yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Ela tava com a mãozinha. Eu só fiquei segurando. Eu fiquei segurando na barbinha. Eu segurei. Mano. Torre só. Foi bacana, gostei. Ai, esse aqui tem que jogar pra fora da torre torna. Quem por lá dentro ganha, né? Sai, Gabi, sai. Vem! Vem, Marvick. Tu ganha? Aaaaah! Sou eu e o zero vimu que eu fiz, mano. Tô bem, tô bem. Nossa, o zero foi mal. Deixa de pano, deixa de pano. Gente, tô perdido aqui. Onde vocês estão? Opa, puta que pariu. Eu só fui. Gabi, achou seu jogo, hein, Gabi. Achei, zerão. Achou seu jogo, hein. Tem motorizadas. Vai, Marzalos. Ai, Marzalos. Ai, Marzalos. Ai, garro no meu cabelinho. Agro no cabelinho sacanagem que eu tô com a teia. Chegar em casa, minha mulher não vai me querer mais. Pouco cabelo que eu tenho, porra. Vai arrancar o resto. Ai, caralho. Vai lá, Marzalos. Vai lá, Marzalos. Vai lá, Marzalos. Senão tal, tal, tal. Senão safadão. Oi, se eu pegar uma barra de ferro. Senão piroca de sanção. Vai lá, seu arrombado. Vai. Carol, foge, Carol. Desce, Carol. Desce a escada, Carol. Vai lá embaixo que você tem um... Se você apertar o botão, você ganha. Vai. Mano, eu não sei erguer as pessoas. Isso é o problema pra mim. Ai, meu cabelinho, porra. Vai, Marzalos. Vai, Marzalos. Vai apertar o botão. Olha a montaria. Olha a montaria. Se eu tivesse no teclado e no mouse, você não tinha chance. Teclado e mouse... Você não tá? Não, eu tô no controle. Eu não consigo trocar. Ele tá vendo. É no Y. Não dá. Eu não consigo fazer as paradas. Ah, não. Ai, meu Deus. Com os dois negócios. Ó, pera aí. Ai, mano. Todos os jogos funcionam melhor no mouse e no teclado, velho. Não tem condição. Corrida, não. Corrida, não. Nossa, não. Não tem um jogo... Não, é sério. Todos os jogos eu jogo muito melhor no mouse e no teclado. Nossa. Empatou, empatou. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto, tamo junto. Empatou, empatou. Que isso? Caralho. Gente. A gente pulou, viu? Que ali tá abrigando, né? Tá rolando no cu, né? Dirigindo. Os caras caíram, morreram e ainda tomaram a escadada no final em cima do corpo. Ó, ó. Já vai tomar um salvo da esquerda aqui, ó. Já vai tomar um salvo da direita aqui. Toma, safado. Toma. Vai embora, vai embora, vai. Vou. Ah não, aqui pra fora. Ih, caralhozinho aqui. Ai. Ai. Nossa. Eu não entendi como faz pra escalar até agora. Gabi, como é que escala? Exatamente. Ah, Gabi, aprendi a escalar. É. Gabi, aprendi a escalar. Aprendi. Ó, eu vou ensinar vocês a escalar. Quer aprender ou não quer? Eu quero. Zero, você garra e fica spamando o espaço. Não, não. Você garra, ó, vai trocando o botão e segurando o X, ó. Daí ele vai subindo, ó. Tá segurando. Ó lá. Segurar o X? O tempo todo, enquanto você tá escalando, segura o X. Ó, rapaz, aqui. Tem Flamenguista. Ah, faz sentido. Não. Não. Garrou, né? Nossa. Só dois, só dois, só dois. Não. 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 Desgraça, empate de novo, porra. Nossa, agora aprendi a escalar, vocês vão mamar a rola de zero. Tamo junto. Boa noite, Bagi. Chatouzinho, meu dia. Quem ganhou esse? Quem ganhou esse? Ninguém? Empatou. Parabéns, Ueliacorna, pelo seu dia do bolo. Todo mundo comendo um clave aqui, dia do bolo. Ai, você consegue away, gente. Passa o trenzinho, hein. Ai, meu Deus. Samba e vem. Vai, vai... Toma. Vai embora, vai embora. Agora. Oxi. Não, não quero brincar. Vai lá, vem, vem, vem. Meu pau? Tô brincando. Não, Gabi. Tá maluco. Vem cá. Nossa, pra que isso? Já viram um vídeo do rapaz que ele... Peraí, peraí, gol. Peraí, peraí, peraí. Ó, voadora aqui ó. Opa, como é que é serão? Não. Peraí, peraí. Gabi, olha pra mim aqui ó. Oi. Rapaz tava assim no metrô... Não, peraí. Do nada ele... Ele vem e faz isso aqui, Gabi, numa pessoa. Ele sai correndo, pega uma pessoa e joga no trilho. Já viu esse vídeo? De propósito? De propósito. Não, não. Caralho, caralho, caralho. Eu me sacrifiquei pra matar o Zero. Caralho, me matou? Me matou. Se pá, matou, né? 3, 1. Agora... Eu não tava morta! Eu era só atepulado. Eu achei que eu tinha morrido. Mas eu confira daqui! Calma, manzana. Não chega a ser de sua forma. Tem que ir preso ali. Ah, meu parceiro. Ah, meu parceiro. Coca dentro da rua. Lástica de matriz. Eu não sei escalar, já era assim que eu soubesse, não sei não. Mano, você entendeu o que eu falei, mano? Você vai revezando as mãos e o tempo todo segurando o botão que cura. Não. Segurando o botão? Toma! Não! Caralho, manzana. Para de me erguer, mano. Puta que pariu, velho. Toda vez o cara pega na minha perna e me ergue. Toma! Rapaziada. Ah! Oh! Chuck Norris. Chuck Norris. Não, Chuck Norris não. É o outro. É o outro. Porque ele abre eles pra cá. Gabi, Carol, sai daí. Você vai ter a cabeça na placa, desce. Agacha agora, Carol. Agacha. Como que agacha? Bolinha, bolinha, bolinha. Bolinha! Mas eu não sei. Vin Diesel, não. Andai-me. Que teclado. Andai-me. Caralho. Eu tô presa. Vai embora. Caralho! 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 Vai embora não, a placa falou assim. Nononô. Nononô. Como é que é, Carol? Como é que é, Carol? Tamo no rerun do Gal, manzana. Puta que pariu. Ó, que... Que? Ó, ó. Honra, não é mesmo? Ó, que dê. Toma, Carol. Toma. É, calma aí. Tava vendo o rerun do Gal, porra. Nossa, gente. Que situação perigosa que me colocaram aqui, mano. Desculpa, amor. Não me atrasei. Tava vendo o rerun do Gal. Toma, safada. Vai embora. Que isso? Gente, eu não caí. Que que aconteceu? Iiii. Agarra aqui no fio aqui. Toma. É, menino. Gente, vai cair o trilho. Pera, acima da câmera, acima da câmera. Ah, tá aqui embaixo. Fui por lá de lá. Fui por lá de lá. Tamo junto. A montaria. Toma, safada. Caralho, mano. Por que que eu fui soltar a mão, velho? Eu fui. Eu tentei soltar a mão pra pular pra cima, mas não rolou. É, eu não consigo me ver aqui, cara. Não tô me vendo também, não. Você tá vivo, gol? Eu tô aqui embaixo, mano. Eu entrei o negócio aqui. Mate, vou lá pegar o gol. Sai. Sai. Eu não consigo me ver, não consigo me ver. Nem eu, nem eu. Mate, fica na frente da pilar. Vem pra lá de casa. Ah, você tá dentro do container. É, você ganhou. Gol ganhou. Gol ganhou. Gol cai cai de entrar dentro do bagulho, safado. Eu sei que queria, mano. Vem que me tirar o de lá de cima. Puta, que parinho. Quem que é o amarelinho? O amarelinho marronzinho mais claro. Amarelinho? Acho que sou eu. O amarelinho, eu acho que é você e eu sou... Nossa, Gol tá pau a pau, mais... Eu tô com uma dorzinha de cabeça, alô. O prante, bro. Nossa, aí eu tô com a cólica na limpa-da. Não, caralho! Não! Eu amo fazer isso. Rapaz, se soltar não é voa, viu? Vem! Calma aí, gol. Não pode vir pra cá não, gol. Você que tá me levando, sabe levando, sabe levando. Nossa, já era. Segura em mim. Valeu, molecada. Isso aqui é zerão, porra, é nóis. O zerão ainda tá com a toquinha pra longe. Desgraça, aí o zerão tá com quatro pontos já. Ah não, dois. Não, eu tô com dois. Eu tô com dois também, eu tô com dois também. É do ringue esse aqui? Ah, esse é bom. Caralho, mano, toda vez o mount spawn é de cara pra mim, velho. Toma. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Não, a Carol é meio louca, velho. Caralho, montaria. Sai, Carol. O cara não me esquece, velho. Mas acabou que foi o jogo que decidiu que nós ia nascer juntos. Valeu, tamo junto. Mano, como? Não sei. Não sei, não sei. Não sei, velho, não sei. Valeu, 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 valeu. A montaria! Eu tô tentando ganhar a montaria. Ah, tava dando uma mexidinha. Ah lá, o zerão, três estrelinhas. Tô chegando, hein, Gabi Zó. Puta, que pariu, mano. Nossa, velho. Toda vez que eu nasço perto do mount, uma desgraça acontece. Nossa, isso aqui é foda, hein, mano. Não, eu vou pra direita, Gabi. Vai pra esquerda, eu vou pra direita. Isso. Sai, sai, Gabi. Sai, Gabi. Sai, Gabi. Você vai erguer os braços e eu vou também. Toma. Vambora. Caralho! Que esta tenista, né, pessoal. Valeu, Gabi, tamo junto. Foi você. Foi você, Gabriel. Não, bom. Ai, não. Empatou, boa, boa, empatou. Como que dá cabeçada? Tô falando pra dar cabeçada não sei. Bolinha, bolinha. Ixi, no teclado não sei. É contra, é contra. Contra o lote dela. Contra o lote dela. Hum, bacana, obrigada. Shift Tab. Ei, Gabriel. Vigas? Shift Tab. Ei, Gabriel. Shift Tab faz o que aqui? Abre o... Não sei. Abre o negócio do coisa lá. Toma. Nossa, vai quebrar esse... Vai quebrar esse chão, vai quebrar esse chão. Não. Não. Gabi, vamos subir lá, Gabi. Esse negócio do chão que quebra, mano. Nossa, fica à vontade pra você subir, Zerão. Subi à vontade, Zerão. Não. Olha, olha a perninha do pai, olha a perninha do pai, ó. Uuuuh, você tá louco. Gol ou mal, tio? Ah não, tio, não. O gol me passou, o notarinho! Olha o bracinho do gol. Puta, que porinho! E aí, Gabriel. O Mauro te faz tanta vitória, assim, de banteja. Gostou da perninha? Gostou da perninha? Estamos jogando Vertigo, 0CS. E aí, Gabriel. Ah não. E aí, Gabriel. Vem cá, sai fora, sai, sai, sai. Toma. Vai passear, vai passear. Não, a Carol, não vou brincar com a Carol não. Ela levou junto, sai fora. O povo tá com medo de mim. Ué, porra, cê é pouco louca, olha lá. Toma só. Não, não, não. Zero, vou te girar, vou te girar, fica parado. Mano, a Carol é aqueles cara suicida que leva todo mundo junto. É kamikaze, isso. Vem mostrar. Caralho, Carol, pelo amor de Deus. Fiquei sabendo que a escada é legal. Tá forte. Gabi, eu vou soltar eu. Pegaram a barra de ferro aqui, Zé. Não! Gabi, dá um help aqui. Toma. Aí fui eu. Mano, eu dei um mortal ali na Gabi, cê viu, Gabi? Eu vi, cara. Cê vai vir junto. Tô avisando. Eu fui meio da Leandro Santos. Toma. Caralho, me solta, Mount! Aqui agarrou um abate. Toma, ai! Vai embora. Não, não, não! Vai embora. Não, não, não! Nossa! Que moço! Ah, velho, velho. Nossa, mão, três olhos. Mãos, olhos. Moles. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Tá tentando me dar que eu pesco... Eita! Como que joga? Ah! Eu não sei arremessar alguém, velho! E a multinha vai vir em 10. Olha o meu cíntrico, Cigano, olha o meu cíntrico. Olha lá, não é assim, ó. Não é assim, zero. Quero ver subir, meu Deus. Gabi, sai daí, menina. Eu não sei, sai. Aê! Eu não sei se calar. Caralho, o cíntrico vai ser na função, Braga. Pô, parabéns pra quem é aniversário, né? Tô suando. Parabéns! Parabéns aí, Cigano, tamo junto. Parabéns pra Jesus, né? Pô, Jesus é um rapaz bacaninha, né? Caralho, tô suando agora. Ah, não, de novo não. Vai, eu vou. Vai, não, vai, não. Tô comigo. Já chega tomando, irmão. Já chega tomando. Não, um altinho, sai! Calma, Gabi, vamos pra aqui, na moral. Tô bem, tô bem, tô bem. Peraí, tô bem na outra. Gabi, se você é dica, você vem pra cá, Gabi. Vem. Eu não. Tá malu. Eu tô aqui também, cê tá vendo, Gabião? Caralho, botaram. Putantãs envolve vacina brasileira contra a Covid e querem iniciar testes. Na moral? Na moral? Tamo junto. Ih, galera, não tô me vendo. Só dá uma descansadinha aqui rapidão, gente, ó. Tá descansadinho, tamo junto. Eu tô segurando aqui. Ai, caí. Galera, eu acho que eu ativei um outro comando. É, zero. Pensou rápido aí. Tinha uma lobada, gente. Tinha uma lobada, por isso que caí. Vem cá, Gabi, vem cá. Ai! Pera, cadê? Quem é que falta? Eu acho que não tem como ficar segurando pra sempre não, na verdade. Quem falta? Ah, o zerão tá ali. Ai, vai pra mim, vai pra mim, vai pra mim. Ai, ai. Ó, que bonito. Isso não é aquela brincadeira que vai na praia? Eu vou procurar pra ele. É, que abaixa, né? Vai, faz de novo, faz de novo. Assim, ó. Olha lá, olha lá. Ó, ó, ó. Eu vou fazer de frente agora. Eu vou fazer de frente. Caramba, vai se fuder, Gabi. Peraí, peraí, peraí. Calma, calma. Ó, ó. Bate de cabeça, bate de cabeça, Bagi. É, eu não tive opção. Toma, safado. Vai, só mais uma, mano. Só mais uma. Vamos lá. São sérias? Nossa, então não tá tudo perdido ainda. Não, sem focar Bagi o caralho. Um mapa da salsicha, meu. Vamo lá, vamo lá, gente. Focar o Goulart, que tá perto de mim. Toma. Nossa. Você que tá me segurando. Que isso? Que isso? Não sei. Toma. Tá no meu. Ai. Ai. Zero, como é que escala? Solta uma. Ó. Gente. Prende. Ó, prende. Aí deixa eu escalar. Pula. Mas você não vai escalar não. Se você for, você pode vir aqui agora. Vai, vem. Ué, cadê a mãozada? Tô aqui. Tá porra! Nossa, o barulho. Crítico ou hit? Ai, não posso pegar. Olha isso, mano. Crítico, três dias pra nascer. Não tem problema aqui. Sai, mãozada. Três olhos. Boa. Pô, acho que não dá pra escalar mais não, mano. Puta que pariu. Tomei uma língua e saco. Foi mental, né, galera. Antigamente dava pra ir até lá em cima. Ixi, Maria, viu? Foi só brincadeira, brincadeira. É, Goulart, você não quer arrumar comigo? Vem arrumar comigo. Vai. Gente. Pressão, pressão, pressão. Não volta, filha da puta. Vai, 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 vai. Pressão, pressão. Que porra é essa? Vai se fuder, tá morto com essa porra. Como que faz? Depois que eu... Eu consigo deitar as pessoas e eu nunca consigo arremessar. Não, não, não. O Goulart tá falando isso porque ele tá na minha cola. Não, não, não. Mas é porque você tá na frente, né. Se você ganhar, acaba o jogo. É, mas se ganhar, o Goulart leva. Não, leva não. Volta em ganhar mais duas. Nossa. Malti, é com você, Malti. Moles, Moles. Já comi, família. Moles, ela vai segurar, vai morrer só você, Malti. Não vai não, vai não, vai não. Você empate assim, hein. Empate é de boa também. Pô, esse pintão, hein. Empate tá jebe, hein, cuzão. Olha lá. Olha lá, Moles. Olha o bicho burro, ela ganhou. Nu, ela ganhou. Ganhou o quê, pô? Tô segurando aqui na moral. Aí cai linguição, desmaiado os dois. É linguiça do futuro, né, linguiça do futuro. Não, eu tava segurando! Eu tava segurando! É, mas caiu, ele é linguiça. Caiu, ele é linguiça. Ninguém aguenta linguiça. Aí, caraca. Fiquei de um timinho, fiquei de um timinho. De nada aí, viu, gente? De nada aí, viu? Não gasgou com a linguiça, né, mano? Não gasgou com a linguiça. Que gozo, gente. Tô avisando, Carol, você já vai nascer tomando, hein. Ô, Zero. Não, você não faz isso daqui, Zero. X. Ixi, meu Deus do céu. Olha, a gata toca, velho. A toca vem voando do nada. Mate. Ai, ai, ai. Pera aí, Zero. Vamos lá. Eu não sei se ele tava com problema aqui. Eu fui também, mas sei sem querer. Pera aí que encontrei um negocinho no chão aqui, ó. Toma. Vem cá, Zero. Toma aqui, Zero. Toma aqui, Zero. Bota aqui a toquinha aqui, ó. Daí, daí, daí. Vou tentar porra. Pera aí, pera aí. Calma, eu vou jogar fora do mato que vai embora. Passear lá. Ah, não consegui. Posso pôr eu? Não gosto do meu cabelo. Não, esse cabelinho seu vai atrapalhar. Vem cá, Gabi. Toma. Ai, eu tava tentando derrubar o mount. Nossa. Não vai levantar o mount. Gente, eu não consigo dar essas... A cabeçada no control. Zero, pera aí. Pega a menina ali, desmaiado. Eu não, porra. Peguei tua touca, Vini. É uma na moral, porra. Calma, Gabi. Desgraça. Caralho, mas eu não acerto a cabeçada, a não ser... Opa. Caralho, eu tô dando a vida, mano. Pode deixar comigo, Zero. Não, não, não! Eu faço essa pro Brasil, pô. Eu faço essa pro Brasil, pô. Eu faço essa pro Brasil, pô. Só não pode deixar a Gabi ganhar. Caralho, vai se fuder, mano. Vai ficar todo mundo com seis estrelas, rapaziada. Aí quem ganha, bora, bora. Demorou, demorou, demorou. Caralho, que cara comunista, mano. É, meu parceiro. Que que toma, galera? Rina aí, porra. A maior criança é maluquista, rindo. O resto é apreciar sua beleza de franjinha. Ah, mano. Pelo amor de Deus, velho. Eu não consigo jogar três segundos nessa fase. Literalmente. Essa fase é... Essa fase é... É sacanagem. É se vocês deixarem o Goulart ganhar, tá? Vai dar merda, tá? É um gol. Só dizendo. A gente chega todo mundo com seis estrelas, cara. Então, já tá no seis, já tá no seis. Tô não, tô não. Ah, você não tá não, né? Nossa. Gente, eu tô no dois, eu tô no dois. Mas... Tamo junto, Zé. Tamo junto, Zé. Tamo junto. Tamo junto, caralho. Vambora. Aí, ó, já tem dois com cinco. Aí lá, o zerão. Aí, aí, é isso, é isso. Beleza, agora quem tem que ganhar é a caroinha. Tá aqui no parinho. E eu, 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 e eu. Posso ganhar primeiro? Pode, pode. Não, mas não é entregado assim também, não é entregue. Não, eu vou anotar. Tem que ser tentando, tem que ser tentando. Tem que ser tentando. Eu sempre tento, cê sabe, Zé. Travei no cone. Ixi, desmaí, pera. Pera, gente, tô cansando a cabeça. Peraí, tô cansando a cabeça. Relaxa, descansa aí. Volta, Mount, desgraça. Volta, Mount. Voltei. Tamo junto. Ai, sai, me desmaiou. Te desmaí, te joguei ainda. Onde ele tá vindo aí? Tchau, meus olhos. Puta que pariu, os olhos foram embora. O que você tá fazendo? Onde você vai? Você vai escalar o trem, pô? Vem cá, pega o quê, Carol? Vai! Caralho, que isso mesmo aqui. Ah, mano. Toma! Como é que vocês dão essa cabeçada mais forte? A minha não é tão forte, parece? Ah, a cabeçada forte é quando você tá, tipo, você mirou certinho. Você mandou a cabeçada. Mas parece que o Zero vem e... Tipo agora. Ai, eu tomei, hein. Não, desculpa, mano. Caralho, confundiu o moleque. Nossa, eu tô morto. Não, desgraça, Carol. Nossa, eu não vi isso, Carol. Isso, Carol. Segura ela aí. Segura ela aí, Carol. Vai, Carol. Só segura, Carol. Gol. Safado. Não, o gol vai embatar, o gol vai embatar! Segura, Carol. Segura, Carol. Não, 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 o gol vai levar! O gol vai levar, mano! Ele vai! Eu tô vivo, não sei como! Vai embatar, Carol! Filha da puta! Mano, eu tô vivo, não sei como. Mano, a Gabi não pode ganhar. Ai, caralho! Nossa, mano. Eu tô bem ou não? Agora eu sei. Não sei, né? Não sei, né? Não sei, né? Ah, Gabi ganhou, gente. Yes! 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 Agora eu morri. Mano, que porra foi essa, velho? Yes! Safada! Yes! Primeira vez jogando Gang Beasts na vida, mano. É isso que uma verdadeira gamer faz. Gabi tem uma senhora de Gang Beasts. Deu tudo errado. Gente, que bacaninha. Legalzinho o joguinho, né? 32 minutos. Mano, esse joguinho é legal. Esse joguinho é legal. Esse joguinho é legal. Gente, eu acho que eu vou de base, hein, mano. Bota fé. Uff! Nossa, eu também vou. Eu tô com muita cólica, mano. Muita. Muita mesmo. Eu também vou, gente. Fazer a barba, tá tirando. Que porra de barba. Tem quatro pelo na cara. Pfff. Essa foi a vitória. Pô, é nóis então, gente. Obrigado pela presença. Fala. É isso, gente. Isso foi nóis demais. Um beijo pra vocês. Um beijo. Amigos, muito obrigada pela companhia. Vamos marcar. Vamos marcando. Vamos marcando. Vamos marcando. Vamos marcando. É isso. Vamos marcar.